Rapaziada, é o seguinte, hoje é o dia em que a gente vai completar finalmente o álbum que a gente tem da Copa, mano. Eu e a Natália decidimos ir ali agora e comprar os pacotinhos de figurinhas que faltam, né amor? Sim, na verdade faltam muitos, né? É, faltam figurinhas, só que a gente tem que comprar pacotinho pra tentar ir tirando as figurinhas que faltam até a gente conseguir completar. Vamos lá então, vamos pegar as coisas, bora lá comprar esses pacotinhos, mano, que eu juro pra você, amor, acho que a melhor parte pra mim é a hora de abrir os pacotinhos da Copa. Ô, eu acho também. É, a melhor parte pra mim, tipo assim, aquela emoção de que pode vir qualquer coisa é muito da hora. Vamos lá comprar logo. Beleza, rapaziada, chegamos aqui e agora, meu bem, vamos lá comprar esses pacotinhos de figurinha, porque eu preciso completar esse álbum, mano, preciso. Já nem sabia, eu quero completar esse álbum logo de uma vez, vamos comprar essas figurinhas e vamos ver o que vai. Beleza, rapaziada, compramos aqui os pacotinhos e cara, vamos entrar. Amor, seguinte, eu quero abrir pelo menos um pacotinho de figurinha aqui agora. Eu não vou aguentar. Me dá um pacotinho, eu vou abrir um agora. Tá, já tô com um pacotinho aqui e eu não aguento, mano, eu amo abrir pacotinho de figurinha. Tente vir dourada. E eu acho que já veio dourada. Veio? Acho que já veio dourada. Já veio. Olha só, olha só. Boa, essa a gente não tinha. E tem, inclusive, outra dourada aqui. Olha isso, amor, duas douradas nesse pacotinho. Boa, meu bem. Duas. Essa aí já é dois códigos. Já são dois códigos. Essa aqui, por que a gente quer dourada, rapaziada? Porque a álbum virtual precisa dessas figurinhas douradas por causa do código que tem atrás delas. A gente precisa digitar esses códigos pra ganhar pacotinho de figurinha virtual. Deixa eu abrir mais um. Ai, meu Deus. Mais um, mais um, mais um. Pega aí. Mais um pacotinho. Segura essas. Não perde, hein, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Lendária, pelo menos. Não. Nem dourada. Nem lendária, nem dourada. Nossa. Mais um. Não, deixa eu abrir. Só mais um. Eu abri. Tá, tudo bem. Você abre agora porque realmente você tá com mais sorte do que eu pra abrir esses pacotinhos. Vai, meu bem. Sua vez. Ai, meu Deus do céu. Já vi. Tem uma dourada. Tem dourada? Já vi aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho muita sorte, galera. Mano, você tem muita sorte. Qual que é ele? Da Itália. Ah, a seleção da Itália de 1938. Sim. E aí temos alguns jogadores. Legal, legal, legal. Posso abrir mais um? Tá, abre mais um. Porque eu abri dois, você tem que abrir dois também. Justo. Beleza. A última a gente vai embora. A gente tá abrindo tudo aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai. Nossa, achei que tava virada assim porque era um lendário. Mas não é, mas temos uma dourada. Uma dourada. E esse aqui é o quê? Esse é um jogador. Ah, não. É só um jogador normal. Jogador normal, jogador normal. Ó, eu tô dando sorte, eu acho. Abre mais um então, amor. Abre mais um porque pode ser que agora venha uma lendária. Você lembra ontem quando você abriu e veio lendária? Vai, abre. Abre, abre. Meu Deus do céu. Ah, meu bem, não tô com tanta sorte. Não vem nenhuma. Não, meu bem, ontem você tava com mais sorte. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma última. E aí a gente vai pra casa e abre o resto lá. Pode ser? Tá bom. Então vai. Vamos lá. Última, rapaziada, última. Por favor, por favor, vem lendária, vem lendária. Nada? Não, lendária não. Nossa, mano, não tem lendária. E nenhuma dourada? Nenhuma dourada. Ah, meu bem. Vamos, vamos embora pra casa? Vamos. Vamos embora pra casa e aí a gente continua abrindo pacotinho, colando, fazendo tudo lá mesmo. Rapaziada, a gente chegou aqui em casa, mano, e vocês não têm ideia do que acabou de acontecer, velho. Acabou de acontecer, não. O que a gente acabou de chegar e dar de cara. Olha isso. Olha isso. Eu não tô acreditando. Rasgou todas as figurinhas. Todas as figurinhas. Todas não, né? Mas várias de nossas figurinhas estão simplesmente rasgadas, mano. Rasgadas. Meu bem. Rael, como que ele fez isso, velho? Foi esse ursinho, velho. Foi esse ursinho. Esse ursinho já tá fazendo essas coisas e já não é de hoje. Já não é de hoje que esse ursinho veio fazendo essas coisas, velho. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Olha, figurinha rasgada, mano. Totalmente rasgada. Eu tava colando, velho, o meu alvo nas figurinhas e agora vai ficar faltando um tanto. A gente foi, inclusive, comprar mais figurinha pra colocar e olha isso, mano. Tudo rasgado, velho. Olha o meu bem. O quê, meu bem? O que aconteceu isso? Amor, calma. Como que ele fez isso? Não tem como ele ter feito isso, né? Ué, mas não sei, mas foi ele. Ele que faz essas coisas todas. Toda hora fica fazendo alguma coisa. Olha isso, velho. É, não faz sentido. Ele é um urso. Não faz sentido ele fazer essas coisas. É, mas ele fez, tá? Tá aí na cara, ó. Tá aí a prova de que ele fez. Não tem o que fazer. Não tem como colar. Como assim? Colar, sei lá. Tentando achar o par pra colar. Não, não dá. Amor, perdemos essas figurinhas. Não tem jeito mais. Mano, não tô acreditando, velho. Ele não ia conseguir fazer isso, velho. Não ia. Foi alguém. Foi alguém que tá armando. Que alguém, meu bem? Não, meu bem. Foi ele. Não, meu bem. Tá na cara que foi ele. Não, meu bem. Mas, escuta. Ele tá aqui no meio de um monte de figurinha rasgada. Com essa carinha aí, ó. Olha lá. Fingindo que nada tá acontecendo. Fingindo que, assim... É só um ursinho indefeso. Aí agora você vai acreditar nisso, amor. Ele quer isso. Ele quer que a gente caia nessas coisas. Meu bem, não faz sentido, velho. Como que ele rasgou? Como que ele pegou essas figurinhas? Amor, não sei. Isso eu não sei. A única coisa que eu sei é que foi ele, velho. Foi ele que fez isso tudo. Acabou de rasgar nossas figurinhas. A gente acabou de ir lá comprar figurinha. Justamente pra completar o nosso álbum. E aí ele vai lá e rasga a figurinha. Parece que ele sabia que a gente tava querendo ir lá comprar mais. Isso é. Não faz sentido. De verdade. Não. Eu simplesmente... Eu tô em choque de verdade, velho. Eu tô em choque. Não é possível. Toda vez vai ser isso. Ele tava ouvindo a gente falar. Provavelmente a gente tava indo lá comprar figurinha pra completar o álbum. E aí quando a gente chega, a gente compra um monte de figurinha. Mas ele rasgou um monte de figurinha que tinha aqui em casa. Véi, foi muita figurinha. Foi tipo muita. Eu não tô acreditando. De verdade. Foi um bolo inteiro de figurinhas. Olha isso. Olha isso. Tenta juntar. Sei lá. A gente tenta colar. Eu não tenho como. Eu já tentei. A gente tenta colar uma na outra. Elas são adesivas, não são? Amor, é impossível colar essas figurinhas. São muitas. Olha aqui. Não tem como achar o par. São muitas figurinhas. Rasgou de todos os jeitos. Olha isso. Ah, véi. De verdade. Não é impossível. Não tô acreditando que ele fez isso, véi. Sério. Mas é muito estranho. Não foi ele, meu véi. Não faz sentido, véi. Amor, não faz sentido é não ter sido ele. De verdade. Era o único que tava aqui. Quer saber? Não. Eu vou fazer o seguinte. Foi ele. Eu tenho certeza. E eu vou lá. Eu vou jogar ele lá naquela lixeira. Naquela lixeira que não tem muita conta mais. Aquela que tranca, você sabe? Não tem lixeira. Vou jogar. Eu vou jogar aquela lixeira. Não tem lixeira. Amor, eu tenho que jogar ele no lixo. Não foi ele. Tá demais já, véi. Tá demais, de verdade. Como que ele ia rasgar isso? Não foi ele. Eu não sei, véi. Inclusive, jogar na lixeira nem adianta muito. Mas não dá, amor. Não dá pra deixar esse urso aqui, não, véi. Véi, sério. Não foi ele. Tô te falando. Não foi ele. Olha isso aqui, amor. A gente ainda juntou, mas tava tudo espalhado. Um monte de figurinha rasgada. Você vai... Até quando a gente vai ter que aturar esse ursinho ficar fazendo essas coisas e aparecendo pra rir da nossa cara? Tá, mas não faz sentido. É isso que eu tô falando. Tá, você tá querendo dizer o quê? Você tá querendo, então, dizer que foi alguém que fez isso e tá tentando culpar, às vezes, o ursinho. Sei lá, às vezes, pra assustar. Não sei, amor. Não sei. Mas não faz sentido. Olha, eu realmente não sei. Não faço ideia que pode ter sido isso. Mas esse ursinho... Esse aqui vai comigo. Esse vai comigo. Vai pra onde? Vai comigo. Eu vou levar ele no lugar. Vou levar ele no lugar. Eu já volto, já. Vou levar ele lá no lugar e já volto. Pode ficar esperando. Cheguei aqui com o ursinho. Inclusive, até o alarme começou a tocar aqui de maneira bem bizarra. Mas, enfim, olha. Olha onde eu tô. Tô no lugar aqui onde eu ponho os lixos. Tá vendo? Se bem que esses aqui não estão cabendo mais nada, mano. Não cabe. Não dá pra colocar o ursinho aqui dentro. E aqui, se eu colocar, eu não vou conseguir fechar de novo aqui essa tampa aqui que tampa o ursinho. Mano, sinceramente, eu não sei o que fazer com esse ursinho, velho. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mano, me dá ideia aí, rapaziada. Me dá ideia do que eu posso fazer. Vou levar ele lá pra cima. Vou perguntar a Natália se a gente pode levar ele em outro lugar, mano. Às vezes, levar ele pra bem longe daqui com o carro e deixar ele pra lá, tá ligado? Deixar ele pra lá mesmo. Pra ele nunca mais aparecer aqui em casa. Amor. Oi. Amor. Seguinte, não consegui jogar ele lá na lixeira onde eu ia jogar porque lá tá cheio, lotado de bicho. Não dá pra jogar ele lá. Tá ligado? Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer com esse urso. Seguinte, o que você me sugera? Se você quiser, a gente pode ir ver um lugar hoje, sei lá, pra colocar em algum lugar bem longe daqui de casa. Pois é. Isso que eu tava pensando aí. Isso que eu tava pensando. Eu tinha até comentado pra galera. Eu queria, sei lá, arrumar um lugar pra ir bem longe daqui e deixar ele lá. Entendeu? Deixar ele lá. Um lugar onde ele não consiga nem voltar, mano. Até porque ele é um ursinho, tá ligado? Ele é um ursinho, ele não anda, ele não faz nada. Tipo assim, olha esse aqui. Ele é só um ursinho de pelúcia, mano. Eu penso. Não dá. Qualquer lugar que a gente levar ele, teoricamente, ele já não poderia voltar mais. Você concorda? Concordo. Onde que a gente pode deixar ele? No meio de uma floresta, às vezes? Ó, a gente pode tentar encontrar. Uma floresta? Sim. Uma floresta bem isolada, bem abandonada, tipo assim. Eu acho que dá certo. E aí a gente lança ele lá. Verdade. Boa. Gostei dessa ideia. Rapaziada, então é isso. Amor, vamos nos preparar agora que a gente vai levar esse ursinho agora lá pra uma floresta. Rapaziada, é isso. Vou me preparar aqui, vou levar ele lá numa floresta. Eu vou ver se eu gravo pra vocês, tá? Mas não nesse vídeo porque tá ficando muito grande. A Natália, inclusive, já tá arrumando ali. Já tá... A gente vai montar a mochila, vai montar tudo. Vamos fazer uma viagem, vamos chegar numa floresta abandonada e vamos largar esse ursinho, mano. É o único jeito que eu conheço de tipo, sei lá, ele tentar não voltar mais, tá ligado? É isso, mano. Eu vou finalizar esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau.